E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao League Ganger e hoje mais um vídeo sobre Pokémon Unite que tá em beta fechado lá no Canadá. Hoje, meus amigos, eu vou falar pra vocês a minha experiência com o jogo e quais são os Pokémon que eu achei os mais legais de serem usados, ok? Só que antes, não esqueça de já deixar um like nesse vídeo se você tá hypado pra Pokémon Unite. Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Só assim você vai receber todas as novidades e vai saber quando Pokémon Unite for oficialmente lançado. Inclusive, se você testou o jogo, comenta aí embaixo qual foi o Pokémon que você mais gostou de usar. E por fim, sempre bom lembrar que eu tô fazendo sorteio dessa box do Pikachu V da coleção Destinos Brilhantes. Tem muito Pokémon Shire aqui dentro. Pra concorrer a ela, basta ser sub lá no meu canal de lives, beleza? O link vai tá na descrição. E por isso é tão importante você se inscrever. Clica no botão vermelho de inscrição, é de graça e assim você vai ser notificado dos vídeos e também de todas as promoções que eu faço. Mas enfim, vantagens, mas já enrolei demais, né? Bora pro vídeo. Bom, vamos começar falando sobre o jogo. Pra mim, ele é bem interessante e bem amigável pra quem não é tão experiente nesse gênero de MOBA. Principalmente quem joga League of Legends. Eu não sou jogador de LoL, então pra mim o jogo foi bem amigável. As partidas duram 10 minutos, são 5 jogadores em cada lado. E diferentemente do LoL, ao invés de 3 lanes só existem 2, a de cima e a de baixo. A do meio virou a grande selva, que é chamada de Jumbo. Então é interessante que todos os times têm uma maior variedade de Pokémon dentro das classes do jogo. Que são atacante, defensor, ágil, suporte e o faz-tudo. Que tá sendo chamado, por enquanto, de padrão. Só que por outro lado, não tem uma comunicação muito fácil com os outros jogadores. Então, por vezes, você acaba entrando numa partida com uma dessas classes faltando. Que você não conseguiu dar a call pro resto da sua equipe. Inclusive, essa falta de comunicação também atrapalha um pouquinho dentro do próprio jogo. Eu não sei como os jogadores de LoL fazem, mano. Mas é muito difícil se comunicar apenas através das ações e dos comandos do Pokémon Unite. Eu tenho, por exemplo, jogado bastante Valorant. Então a gente tá sempre call com a equipe. Se a gente precisar dar algum comando ou pedir ajuda, a gente só abre a comunicação de voz, pede e o cara vai. Só que no Unite não é bem assim. Então é um pouquinho mais complicado. Diferente do LoL também, que o objetivo é destruir todas as torres do adversário até chegar lá no final, na base dele. Se eu não me engano, chamada de Nexus. Aqui a gente tem que depositar Pokébolas nessas torres. Sempre que a gente deposita 100 em uma dessas bases, ela é destruída. E aí a gente consegue avançar no território. Ao fim da partida, quanto mais Pokébola você depositou, mais chance de ganhar. O time com mais Pokébola vence. Enfim, esse é um grande resumão do jogo. Assim como no LoL tem alguns objetivos, como Barão, Dragões e outras coisas. Mas aqui também tem. Por exemplo, tem um Boton que aparece toda hora lá em cima. E também um Dreadnought que aparece na linha de baixo. Além disso, nos últimos dois minutos, o grande chefe do jogo, o Zapdos, aparece no centro do mapa. Quem derrota o Zapdos tem uma bonificação de depósito instantâneo das Pokébolas nas bases. Mas agora falando sobre cada uma das classes, quais foram os Pokémon que eu mais gostei de jogar. Vamos começar pela classe dos atacantes. E aqui eu separei dois Pokémon pra falar pra vocês. Bom, o primeiro deles é o mais clássico Pokémon do mundo. Inclusive, tô com a camiseta dele aqui. É a box que a gente vai sortear, o Pikachu. Ele é um dos Pokémon liberados desde o início do jogo. E apesar de ser simples de usar, ele é bem efetivo. Pode conferir, hein? Os primeiros ataques deles são o Thundershock e o Electrorab. E esse segundo é muito importante no early game. Que você prende o adversário e ajuda a sua equipe a atacar e tentar derrotar algum adversário. E conforme você vai subindo de leve, esses golpes podem evoluir. O Thundershock te dá duas opções de golpe. O Thunder e o Electroball. E eu gosto dos dois, beleza? Particularmente, eu tenho usado mais o Thunder por atingir uma grande área e você poder usar mais distante. Mas o Electroball também é bastante legal. Já o Electroweb vira o Volteco ou o Thunderbolt. O Volteco é um golpe muito legal que você tá de longe, você chega perto do adversário, ataca ele e você retorna ao seu ponto de origem. Já o Thunderbolt é mais um golpe de área, então às vezes eu crio uma build de Pikachu com dois golpes de área. Porque eu acho mais safe e interessante. Principalmente nesse contexto de um jogo que eu não tenho muita comunicação com os meus amigos. O segundo Pokémon atacante que eu destaco aqui é o Venossauro. E cara, ele é muito bom desde o early game com o seu Razor Leaf. Que é um golpe que dispara várias folhas numa range interessante. O seu segundo golpe básico é o Seed Bomb. Que também consegue ser um golpe de certa distância. Você não precisa chegar tão perto assim do adversário, o que te possibilita uma gameplay mais safe. Bom, o Seed Bomb pode evoluir tanto para o Sludge Bomb quanto para o Petal Dance. Aí vai dar sua escolha. Particularmente, eu sempre escolhi o Petal Dance por dois motivos. O primeiro é que ele te dá um boost na velocidade, então você consegue se movimentar mais rapidamente. Mesmo usando um Pokémon pesado como o Venossauro, beleza? Além disso, ele ainda causa dano contínuo numa área a seu redor em todos os Pokémon que tiverem dentro dela. Já o Razor Leaf pode evoluir tanto para o Solar Beam quanto para o Giga Drain. No início, eu até usava o Giga Drain porque ele regenerava um pouco da vida do Venossauro e eu achava interessante. Mas quando eu comecei a usar o Solar Beam, eu não parei. Com o Solar Beam, você vai disparar um feixe de luz a uma longa distância. É claro que o dano dele vai ser maior quanto mais próximo e certeiro for o seu golpe, né? Mas mesmo assim, ele é muito interessante para você finalizar algum adversário de longe sem se comprometer muito numa teamfight. Bom, no Pokémon Unite, a gente tem também os Unite Moves, que são basicamente os Ultimates. O do Pikachu, ele sai disparando uma grande quantidade de descargas elétricas dentro de uma área. Enquanto o do Venossauro, ele solta uma semente gigante que se separa em quatro sementes. Particularmente, eu acho a Ultimate do Pikachu mais fácil e efetiva de ser usada. Mas vale ressaltar que a Ultimate do Venossauro, se acertar o alvo, ainda vai diminuir o movimento dele. Bom, vamos passar agora para os defensores, outra classe de Pokémon no Unite que eu usei bastante. Eu quero novamente ressaltar dois monstrinhos aqui. O primeiro deles, e o meu favorito, é o Snorlax. Os golpes básicos do Snorlax são o Tackle e o Rest, muito famosos na franquia, né? O Tackle faz ele andar mais rapidamente para uma área e vai dando dano em quem tiver pela frente. Esse golpe é muito importante tanto para você se movimentar mais rápido ofensivamente, quanto defensivamente para fugir de um adversário que está atrás de você. Isso porque o Snorlax, como você já deve estar imaginando, é um Pokémon muito lento. Mas, graças ao Tackle, ele consegue se movimentar por um breve espaço de tempo mais rapidamente. Já o Rest, como você deve estar imaginando, faz o Snorlax dormir e recuperar um pouco do seu HP. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo deixa ele imóvel, o que o torna um alvo fácil para adversários próximos. Bom, no caso do Snorlax, eu sempre usei o mesmo moveset. Então, o Tackle, eu sempre evoluía para o Heavy Slam. Com o Heavy Slam, o Snorlax salta para uma área e todos os adversários que estiverem dentro dela serão stunados, inclusive jogados para o alto. Então, eu acho bastante interessante numa teamfight se os seus companheiros estiverem próximos. Já o Wrestle sempre evolui para o Block. O Snorlax cria um escudo que impede os adversários de passarem e quem tocar nele, dos adversários, claro, é jogado para trás. Isso ajuda a proteger muito a sua equipe numa batalha, inclusive aqueles Pokémon que usam ataques de maior distância. E por fim, temos o Ultimate do Snorlax, que novamente faz ele dormir, regenerar seu HP e, ao mesmo tempo, causa dano nos Pokémon que tiverem dentro dessa área. O segundo defensor que eu gostaria de destacar é o Blastoise. Quando ele ainda é um Squirtle, os golpes que ele usa são o Water Gun e o Skull Bash. Esse segundo, assim como o Tackle do Snorlax, faz o Squirtle se movimentar mais rápido, tanto ofensivamente quanto defensivamente, claro, depende do seu uso. O Water Gun podia ser evoluído tanto para o Hydro Pump quanto para o Water Spout e, particularmente, eu preferi o Hydro Pump porque, além de expulsar, ejetar ou afastar algum adversário, ainda causava stun. E o Skull Bash pode ser evoluído tanto para o Surf quanto para o Rapid Spin. Os dois são legais. O Surf me parece mais legal porque ele é um golpe mais de suporte, ajuda os seus companheiros numa luta, porque todo Pokémon que for acertado para ele será paralisado, será stunado em campo. Já o Rapid Spin me parece um golpe mais individualista se você é daqueles jogadores que querem resolver o jogo sozinho, porque ele aumenta a velocidade e movimento do Blastoise e ainda causa dano em área toda ao redor dele. O Unite Move do Blastoise é uma mistura de Hydro Pump com o Rapid Spin. Ele solta um grande jato de água que gira ao redor dele e acerta todos os Pokémon ao seu redor. Bom, alguns outros Pokémon defensores de destaque que o meu irmão usou comigo e eu vi potencial apesar de não ter usado muito são os Lobro e Crustle, ambos claramente feitos mais para tancar golpes e proteger seus companheiros. Bom, agora eu vou falar de duas classes que eu praticamente não usei, que foi a Padrão e a Support, beleza? Na classe padrão, os Pokémon que mais se destacaram nos jogos que eu fiz, tanto do lado adversário quanto do meu lado, foram dois, Charizard e Machamp, beleza? Eu tenho um amigo que joga muito bem de Charizard, inclusive ele me carregou em algumas partidas, e o Caio do Jogado Excelente fez alguns jogos de Machamp e também foi muito bem. Já no suporte temos Eldegoss e Mr. Mine. O destaque para mim vai para o primeiro, Eldegoss que pode regenerar a vida de algum companheiro, e isso numa teamfight pode ser muito importante se ela conseguir gerenciar bem essa skill. O Mr. Mine também parece bem interessante, com um alto potencial, tem uma skill lá que ela cria uma espécie de barreira que ajuda a proteger o adversário e também a afastar ou manter longe adversários, mas eu não usei muito esse Pokémon, como eu disse, então eu não posso muito me aprofundar nessas análises. Bom, e assim a gente chega à última classe do Pokémon Unite, que é a dos Velocistas. Eu acho que a galera tá adorando usar esses Pokémon, porque o tanto de Abso, Malonflame, Gaia que tem nas partidas, não tá no Gibi. Desses três, o que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi o Abso, ele tem um early game muito forte. O Gengar, ele vai evoluindo conforme a partida vai se encaminhando e conforme o Gaston vai evoluindo pra Gengar também. A partir do Raul, ele se torna um Pokémon muito forte e ele tem combos praticamente mortais quando chega no estágio do Gengar. O meu problema com os Velocistas é que eles são muito frágeis, beleza? Então, se você não tiver o timing certo de entrar na batalha e sair, você vai morrer sem ajudar muito a sua equipe. Eu fiz algumas partidas muito fortes de Abso, ele tem skills que permitem ele entrar rapidamente numa batalha e também sair. Assim como o Gengar, o Talonflame pra mim foi um pouco mais complicado de masterizar, então eu deixo ele na terceira posição. Mas enfim, como o meu estilo de jogo é mais safe, até por não ser um grande jogador de MOBA até o momento, eu tenho preferido mesmo usar os Pokémon defensores ou os atacantes. Que por mais que eles sejam atacantes, alguns deles tancam bastante porrada, como é o caso do Venossauro. Até porque se eu tiver o meu Solar Beam, eu não preciso ficar perto da pancadaria. Mas enfim, vantagens, eu tô muito animado com o Pokémon Unite, eu sei que no lançamento foi um pouco frustrante, porque a gente esperava na época os remakes de Sinnoh, que só foram anunciados recentemente. Mas agora que eu testei o jogo, meus amigos, eu tenho que morder a minha língua. O jogo tá bem divertido e eu mal vejo a hora dele ser oficialmente lançado pra que a gente possa jogar juntos. Como eu disse no início, se você já tá testando o Pokémon Unite, comenta aí embaixo qual o seu Pokémon favorito até o momento. Não esquece do like, de se inscrever no canal pra mais vídeos de Pokémon Unite, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho de notificações. Conto com vocês, hein? Muito obrigado, Futuro Fantasma! Pela força de sempre e até a próxima!